Nesse vídeo eu vou te contar a importância de tomar proteína pela noite, principalmente ali antes de dormir. Se você é uma pessoa que treina focada em ganhar massa muscular, deveria começar a fazer isso para aproveitar 100% do seu treino e adiantar bastante o seu resultado na academia. Vou te mostrar também qual é a melhor proteína para você tomar antes de dormir, caseína ou whey protein. Mas antes, eu sou o Aidsson e se você está vendo esse vídeo é porque alguém antes de você se inscreveu aqui no canal e deixou o like. Então já faz esse processinho para não quebrar essa nossa corrente. Um estudo publicado recentemente mostrou a importância de tomar um bom shake de proteína antes de dormir. Esse estudo foi publicado há menos de um ano, em julho de 2023, e trouxe bastante clareza sobre o assunto, que ainda era a dúvida se realmente fazia diferença ou não. E agora nós já temos essa resposta. Uma coisa que nós não temos dúvida é que o sono de qualidade é muito importante. Se não, o fator mais importante para a nossa capacidade de recuperação e ganho de massa muscular. Um dos pilares é o sono de qualidade. Além do sono, nós precisamos consumir nutrientes adequados para a nossa recuperação muscular. E o nutriente essencial para os nossos músculos é de fato a proteína e os seus aminoácidos. Assim, na teoria, já ficava óbvio que consumir proteína antes do sono traz benefícios. Mas esse assunto ainda era considerado meio que um mito. Onde se acreditava que só consumir uma boa quantidade durante o dia já era suficiente. E não precisava se dedicar muito ali à noite. Mas essa prova que eu vou te falar agora mostrou o contrário. Esse estudo recrutou 36 homens jovens e saudáveis. E eles foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos que consumiram um shake de 45 gramas de suplemento cerca de 2 horas antes de dormir. Foram separados então em 3 grupos de 12. Onde um grupo tomou 45 gramas de whey protein. Outro grupo tomou 45 gramas de caseína. E o terceiro grupo tomou 45 gramas de um placebo. Imitando ali a proteína. Esses estudos são feitos dessa forma para nenhum dos 3 grupos saber quem está tomando a proteína certa ou a errada. Para nada interferir nos resultados. E para quem não sabe o que é a caseína. É um suplemento proteico igual o whey protein só que de lenta absorção. Quando a proteína é extraída do leite cerca de 80% é caseína e 20% é whey protein. O whey é o mais conhecido e mais comercial e a caseína é o patinho feio. Vamos dizer assim. Enquanto o whey protein é considerado uma proteína de rápida absorção. E tem uma absorção média de 30 a 90 minutos pelo nosso corpo. Já a caseína é de lenta absorção. O corpo demora entre 4 e 5 horas para absorver ali por completo. Logo uma coisa que trouxe muito destaque para esse estudo. É que ele não é um estudo apenas sobre proteína antes de dormir. Mas também compara qual das duas é a melhor para você escolher. Além de consumir a proteína antes de dormir. Os participantes também fizeram 60 minutos de cardio antes de deitar. E a alimentação de todos foi equilibrada. Contando com 1,2 gramas de proteína por quilo corporal. Então a alimentação foi igual para todo mundo. O grupo do whey, da caseína e do placebo. Outra grande vantagem desse estudo é que o treinamento e o sono foi monitorado em laboratório. E amostras de sangue foram coletadas várias vezes ao longo desse estudo. Incluindo 6 vezes enquanto os participantes dormiam. O objetivo final dos pesquisadores foram medir as taxas de síntese proteica muscular mitocondrial. E também verificar se o whey protein e a caseína realmente tinham alguma diferença. E o resultado foi primeiro as concentrações de aminoácidos. Como esperado, o whey protein aumentou os níveis de concentração de leucina nos primeiros 90 minutos. Mas caiu significativamente depois. Absorção rápida no caso. A caseína, também como esperado, manteve os níveis de concentrações modestos, mas elevados durante toda a noite. Absorção ali mais lenta. O que os pesquisadores não esperavam, no entanto, é que o whey protein, em geral, mesmo depois dos 90 minutos, mantivessem níveis de concentrações de aminoácidos semelhantes ou até superiores à caseína. Exceto nas últimas duas horas de sono. O que significa que mesmo o whey protein sendo considerado de absorção rápida, manteve um nível mais instável que a caseína durante toda a noite. O que fez dele uma proteína melhor do que a caseína para se tomar antes de dormir. Em comparação com o grupo que tomou placebo, o grupo que suplementou com a caseína teve um aumento muscular de 23%. E o grupo que suplementou com o whey protein teve um aumento médio de 37%. Ah, Alisson, mas o que isso muda ali no meu dia a dia? Então, esse estudo mostrou que tomar a proteína antes de dormir realmente aumenta o seu ganho de massa muscular. Uma vez que os dois grupos que usou o suplemento tiveram um aumento muscular maior do que o grupo que não tomou o suplemento. Lembrando que os três grupos consumiram uma boa quantidade de proteína durante o dia. O que diferenciou foi só que um tomou o whey, outro a caseína e o outro não tomou nada. E mostrou também que entre a caseína e o whey protein, mais uma vez o queridinho whey que saiu o vencedor. Comenta aqui embaixo se você já consome ou toma ali algum cheque de proteína antes de dormir. Eu gostaria de saber. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo do Telegram. Lá onde você entra, tira dúvidas de suplemento, pega o suplemento com os melhores preços e tudo mais. É só clicar nesse link e entrar para o nosso grupo. E se você gostou desse vídeo, vai aparecer outro aqui do lado e com certeza vai te ajudar muito.